Fala galera, hoje vamos falar do Hakimi, que foi acusado de assédio em Paris. Mas antes deixa o like e inscreva-se no canal. E vamos para o vídeo. O lateral direito Hakimi, do Paris Saint-Germain, está sendo investigado por estupro após ser acusado por uma mulher de 23 anos, segundo informação do jornal francês Le Parisien. Ainda de acordo com a publicação, a jovem teria se recusado a prestar queixa, mas a promotoria assumiu o caso. O caso teria acontecido em janeiro, na comuna de Bolognibillancourt, em Paris, onde mora o jogador marroquino. Os dois teriam se conhecido através da rede social Instagram e a mulher alega que Hakimi forçou diversos contatos sexuais contra sua vontade, incluindo colocar a mão em sua vagina. Segundo a mulher, em depoimento à polícia, ela conseguiu se libertar da situação com pontapé em Hakimi e pediu ajuda para uma amiga, que a buscou na casa do lateral. O Le Parisien adiciona que o caso teria ocorrido no último final de semana. Hakimi está lesionado e desfalcou a equipe do PSG nas últimas duas partidas e teria aproveitado que sua esposa e seus dois filhos estão em Dubai, de férias, para convidar a mulher para sua residência. O caso está entregue ao Ministério Público da França. O que vocês acharam? Será se o Hakimi vai ser preso? Deixe a sua opinião nos comentários. E até mais!